Salve, salve! Nesse vídeo irei mostrar como fazer uma arte de futebol, inspirada na Eurocopa 2024, através do celular. Mostrarei todos os detalhes durante o vídeo. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão de pesquisar. Pesquise por Yabai, gramado. Escolha essa imagem que preparei para essa arte. Toque aqui para usar a imagem. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a foto do jogador. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção pessoa para o app e remover o fundo da foto. Use as ferramentas apagar e restaurar para aprimorar o recorte. Toque neste botão de adicionar. Entre na opção texto. Digite o texto desejado. Vá na ferramenta e escolha a cor. Escolha a opção textura. Toque neste botão. Agora vai em pesquisar. Pesquise pelo nome do país para encontrar sua bandeira. Escolha a bandeira. Redimensione e posicione o texto. Agora você irá tocar aqui para colocar o texto embaixo do jogador. Vou colocar uma sombra na imagem do jogador. Agora vá na ferramenta sticker. Pesquise pela bandeira do país. Agora vou adicionar mais um texto. Pesquise pela bandeira do jogador. Agora vou adicionar mais um texto. Agora irei adicionar o logo da competição. Eurocopa. Vá em adicionar de novo. Entre em sticker. Pesquise por Yabai, papel rasgado. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta efeitos. Entre na categoria cores. Aplique-se feito para mudar a cor da imagem. Coloque uma cópia do papel rasgado na parte de baixo. Toque aqui para salvar sua imagem. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo. Pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.